A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Eu vou explicar. Eu vou explicar. Este pezinho não era para ser feito, mas foi feito. Faz agora um ano. Eu estava no hospital para ser operado. E operava o... Não. O rim. Está a ter uns dois metros. Um a três. Conclusão. E também, portanto, me fiz o ano passado. Eu estando com duas das minhas sobrinhas. São bordomas. Eu faço a minha direita. Nós temos que fazer. Portanto, a Filipe e a Andreia merecem que eu faça. E eu, com muita alegria, vejo uma coisa giríssima. É que todas as bordomas deste ano... Era a equipe de amigas do meu filho. Eduardo, cada um sempre com elas. E nunca mais me esqueço. Numa passagem do ano, na casa do Eduardo, a cena para a Reina Vizão aos ossos. E gostava de um dia ser montou-me de São Carlos. Para mim é uma alegria. Isso para sentir que não é uma emoção. Uma alegria. E também, não sei se vocês sabem, hoje faz 20 anos que eu faço esse pezinho nesses moldes. Dar alguma oferta a cada pessoa. Trazer uma fitinha. As coisas que se fazem aqui. O meu barman é o meu filho. As comidas e as bebidas e a decoração é a minha wife. Eu sou naquele protocolo e eu inquieto um bocadinho. Então eu estou a ficar velho e também tenho que fazer um interregnozinho. Portanto, agora, nos próximos anos, se não houver pezinho, não fiquem tristes, mas já há sempre mais na frente. Aplausos 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 Muitos, médios, as novidades, as grandes esperanças. É o meu amigo G. Esteves e o Fábio. E o futuro está no Roberto e no Valentim. Portanto, eu estou muito satisfeito. E os países que vi este ano, Pico da Urso, São Mateus, a Rua da Recreia, Quatro Cantos. E achei uma coisa fantástica. E vi o Roberto, um beijinho dos quatro, que dizia-me, que o Roberto já gostou. E o Fiat de Lisão veio para mim e disse-me, o meu Roberto aqui. Só isso. Ao mesmo tempo também queria dizer-lhe, está aí o Rogério? O Rogério Fugio? O Rogério. O Rogério, tu és cantador da minha freguesia, da freguesia do meu pai. E eu tenho muita honra de estar aqui. E hoje é que vais levar o apadriamento. Como havia este aqui. Este aqui, o Lupeiro se albergaria, chamou aqui o Altar das Cantigas, que acatenava as cantigas. E quem não veio cantar aqui, mandei o passaporte para andar a cantar. Agora, agora vais começar. O Rogério já tem, e os outros agora vais começar. Agora já pode começar. Ao mesmo tempo que lhe agradecer, o Rogério Fugio. Há aqueles que eu convido, vamos acabar. Há aqueles que eu convido. Paulo Jorge, este encontrei na praia, um amigo muito antigo que eu estava, já que eu estou na minha casa. Falei de um beijinho longe, apareço-me aqui, e fiquei esperando, e fiquei esperando, se eu te disse, obrigado. A Rosa, minha amiga Rosa, vem sempre, um assunto aqui, da nossa freguesia. O Paulo Jano está cá, o Paulo Jano veio, Fugio. E o Edwin, meu amigo Edwin, nunca falta, está até para mim. Tudo na sua posição. Tudo na sua posição. Também vos queria dizer uma coisa. Eu já, uma vez contei, e vou só que vou acabar. Este pezinho tem uma característica muito engraçada. É que tem queijos nas ilhas todas. E os queijos vêm desde o povo, a Santa Maria, que vem queijos nas ilhas todas. Isto foi uma festa que afimordou-me aqui. O tema era isto. E estas pessoas, minhas amigas, presidentes de câmara, amigos particulares, mandam-me todos os anos um coisinho para as festas. E tem muito a pena. Principalmente o José Ligê, o São João, os cães daqui há mais tempo. Oitados chegam aqui e estão aqui para uma casa, vão fugir já para o Império, e ainda provam-lhe um coisinho. Facita. Conclusão. Queria agradecer-vos. Faz 20 anos, comecei os pais nesses modos. Faz 47 anos que vivo em São Carlos. conheci os grandes monstros, as grandes pessoas nesta freguesia. José Barbaneia, Esquiel Barcelos, Carlos Carvalhau, Henrique Sopa, José Gato e outros. Muito obrigado. Aqui o representante de José Gato. José Gato. José Gato. Ele era meu compadre, e é que me ensinou a amar as festas São Carlos. Ele era que me ensinou muita coisa. A gente brigava muito. Vocês calculem, que naquela altura ainda não havia termosso nos baldes, e ele fazia o termosso, era em casa, num lado de lado. E depois que comecei a comprar o termosso, isto é presta, tudo isso que comecei a demorou. Um ano não havia termosso, e foi a chamar termosso, a só mulher da uma saca, para fazer o termosso. E o termosso não agrava, os outros não apestavam. Só para recordar, que o Fernando Santos Cato Sinto, que fez uma grande seleção, e chamou os antigos, cantaram com os mais antigos, chamou os intermédios, os Eus Estíveis e Fábio, que são fabulosos, e chamou os miúdos, que é o futuro disto. Obrigada, parabéns comissão de festas, Carla Bertão e a sua equipe, minhas ricas sobrinhas, foi uma maravilha. só para a reja. Aplausos. 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 Só mais um segundo. Só mais um segundo. Hoje tenho honra, ter aqui duas senhoras, que vinham sempre com seus maridos, que infelizmente já falassem e vinham sempre com seus maridos. e com o meu pezinho já há 20 anos. O meu amigo, Jair C. Lourenço, casado com a minha primeira irmã, e a minha amiga Manuela, casada com a Palareira, que é a minha colega, está há muitos anos. E elas hoje fizeram o que estão. Os nossos maridos estão lá em cima, mas a gente está aqui contigo. Então, eu queria uma salva de palmas para elas. E a minha amiga Manuela, Duarte Luís, Duarte Luís e Luísa, família que conheci, que de tanto amar precisa, que o pezinho vem aqui. É grande o orgulho que eu tenho em cantar para algumas amigas, na primeira vez que eu venho à Catedral das Cantigas. Amigo Luís, Amigo Luís, Ex-Bretão, Amigo Luís, Ex-Bretão, Bom Divino Espírito Santo, Amigo Luís, Oh Inspiração, Vanha horas, Maurício, Para louvar Luís Bertão Então venham estas novas senhoras Que compõem a comissão Oh, que homem de doçura Eu vejo aqui lindão Não há lugar com mais cultura Que é a calça do Luís Bertão Eu vim aqui da Costa Norte Para estar aqui nesta ocasião Para desejar-se a audição A tua família de Luís Bertão Ver a sua casa cheia Deixa igual, quero-me feliz Porque dá-nos uma ideia Da bondade do Luís Amigo Luís Bertão Bom pai, bom esposo e marido É só pena o sermão Às vezes sai-lhe conduí Se há queijo para comer Então que o queijo apareça Se o queijo faz esquecer Vou comer antes Antes que esqueça Eu sinto-me emocionador Após esta palestra toda Porque hoje fui batizado E o Luís é que paga a boda Venho aqui Venho aqui agradecer Ao meu amigo Luís Bertão Que é um homem bom Que é um homem bom da nossa terra E que mantém a tradição Oh joia de criatura Oh perla do alto mar O orgulho da cultura Oh diamante singular Há onze anos estive aqui E regresso hoje contente Porque deixo o meu beijo Porque deixo o meu beijo Para ti E abraços para toda a gente Se a cultura e tradição Tenham feito o trabalho perfeito Devem muito alto o Luís Bertão Por tudo o que lhe tem feito E agora é valso um passo Amigo que estás à minha beira Amigo que estás à minha beira Oh Luís Dá-me um abraço Vou abraçar a cultura da nossa terceira Amém Há vinte anos Quem diria Tinha eu só cinco anos E o Luís já recebia Os cantadores Os cantadores chassurianos Desculpa amigo chassurianos Desculpa amigo chassurianos Mas tu tens um coração Mas tu tens um coração O que me dizia E que te parece que não é Eu quero que a gente Eu tenho o gosto De ser acompanhado por este senhor Quem está Vem vamos daqui O que é isso? 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 O que é isso?